para trabalhar como autônomo. Em pouco tempo formalizou o negócio, trouxe a esposa para trabalhar com ele e hoje se sente realizado com o salto que deu aí na carreira. Mas não foi só isso. Ele disse que também ganhou qualidade de vida. E a história do Alexandre é uma das que a gente vai contar hoje aí na nossa série Vida de Empreendedor. E a inspiração para outras pessoas que também querem seguir esse caminho. Dá uma olhada. O primeiro passo é preparar a parede. A lixadeira entra em ação. E aos poucos o local vai ganhando as características necessárias para receber a nova pintura. Há seis anos, a Alice trabalha como pintora residencial e personal organizer. Eu organizo a residência das pessoas com técnicas que a gente aprendeu, fez o curso para isso, porque tudo que sai do lugar tem que voltar para o lugar. Então, é isso. Na questão da organização, na questão da pintura, que eu também faço, que é pintura imobiliária, a gente vai lá restaurar as paredes e vai voltar a fazer todo um tratamento que a parede tem, que precisa fazer. Aí a gente entra com a pintura, tudo bonitinho, deixando a casa nova, organizada, do jeito que ela precisa. Formada em secretariado executivo, ela atuava na área administrativa em regime CLT. Sentiu que era hora de mudar quando o filho tinha cinco anos de idade. Parei assim, nossa, eu tenho que atender meu filho, mãe de primeira viagem, eu já fui mãe muito tarde, né, com tanto que a gente, duas faculdades praticamente, né, então eu resolvi me reinventar e para dar, atender o meu filho, entendeu? O meu foco era ele, dar essa prioridade para ele. E eu procurei alguma coisa, fui estudar, fui enviar a área de mercado de novo, o que eu poderia me encaixar com o que eu já tinha de certificação, de estudo, que eu gosto também, eu queria, eu falei, ah, depois eu quero fazer alguma coisa que eu gosto. Aí foi se profissionalizar para seguir esse novo desafio. Fez cursos nas áreas que gostaria de se dedicar e há seis anos trabalha como autônoma. Eu descobri que as mulheres precisavam de mais coisas, colocar uma, usar uma furadeira para pôr um armário, para pôr um, uma estante, por isso e aquilo. Aí ia pintura, fazer, ah, você não quer fazer essa pintura para mim? Você não faz isso? Daí comecei, como eu sempre gostei de pintura, fui para a área de pintura e comecei a estudar, treinar, fazer treinamento, 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 hoje sou. Daí, depois de alguns anos, eu abri a empresa daí como Alice Pop, personal organized e pintura. No Paraná, cerca de um milhão de trabalhadores se tornaram microempreendedores individuais em um ano. No período, de acordo com o levantamento do Diese, o número cresceu 9% no Estado. O Alexandre decidiu embarcar nessa ideia. A liberdade de você poder mostrar um trabalho, o trabalho que você faz de uma maneira, assim, que eu nunca consegui mostrar, né? Também o retorno financeiro. Hoje eu posso dizer que eu tripliquei o meu salário, né? Porque hoje eu tenho meu salário, eu faço meu salário, então eu tripliquei o meu salário. Então, hoje eu consigo fazer coisas que eu não conseguia antes. E para cuidar da parte financeira e do controle de qualidade, a esposa Andressa está a postos. Ela era vendedora em uma loja de shopping. De tanto, o marido insistir, aprendeu tudo sobre armários e se tornou sócia da empresa. E eles garantem, o trabalho é bem dividido. A gente coloca a mão na massa, os dois, né? Eu cuido mais da parte financeira, das redes sociais e ele faz mais o bruto, digamos assim, né? Cuida da agenda, faz orçamentos, né? Então, a gente procura dividir para não sobrecarregar nenhum nem outro. Microempreendedores que trilham juntos o caminho da conquista de novos clientes. 70% contratam o serviço por indicação, um número que aponta a direção. Tem que ter foco, tem que ter disciplina para que a gente possa ter esses momentos, né? De poder viajar, né? Tem que ter resiliência, porque às vezes no caminho a gente vai encontrar obstáculos, vai encontrar dificuldade. Então, a gente tem que ter resiliência, né? Disciplina com o horário, não é só porque eu sou o dono do próprio negócio que eu não vou ter disciplina. Não, muito pelo contrário, a gente tem que ter disciplina, né? E a gente tem que ter responsabilidade financeira para poder desfrutar desses momentos, né? Poder viajar e sempre tendo segurança financeira. Com os pés no chão, um parafuso de cada vez, o tempo de qualidade com a família é um dos grandes motivadores do casal. O meu pai, né? Ele não teve esse tempo comigo, né? Então, hoje eu sei que eu posso dar esse tempo para o meu filho, né? E isso aí era que não tem preço, né? Não tem preço. Mesmo que eu não ganhasse nada, mesmo que eu ganhasse menos do que eu ganho, não importa. Mas só o tempo de eu estar com o meu filho, com a minha esposa, com a minha mãe... Felicidade que também está em cada trabalho finalizado pela Alice. Consigo manter os dois, um. Consegui manter a parte financeira da minha casa e atender meu filho. E feliz. Isso que é o mais importante. E amanhã tem a última reportagem da nossa série Vida de Empreendedor. Você vai conhecer outras histórias de pessoas que resolveram empreender e que tiveram sucesso. Uma forma de inspirar você aí que está pensando em largar tudo o que está fazendo.